E galera, estamos aqui no Blocks Ruits e nesse vídeo, galera, eu vou estar revelando o novo código secreto da Buda e também da Mamute, é isso mesmo. Acabei de bater um PVP aqui com o cara de Buda e, galera, o cara não teve a menor chance, tá? Tem uns ataques aí, galera, que vocês, tipo um combo, tá? Que o cara de Buda não tem chance, tá? Vocês sabem que a Mamute é muito poderosa. E nesse vídeo, galera, também vou estar revelando aí todos os códigos atualizados para iniciantes. Muita gente está pesquisando aí, galera, Blocks Ruits, muito iniciante mesmo, tá? Então esse código aí é pra eles. Então vamos lá, galera, vamos partir aí porque esse vídeo vai ser incrível. Vou estar fazendo aí dois mega sorteios e uma delas aí é a Dark Blade e uma Fruta Buda. Também a gente vai estar resgatando aí os códigos nessa nova opção aqui, que é esse presentinho, tá? Não tem mais aquele tweet de antigamente, agora é nessa opção topzera demais, ó. Esse cara aqui já bateu PVP comigo duas vezes aqui, ó, com a Fruta Buda e ele acabou perdendo, tá? Então vamos aqui, ó, olha isso, galera, olha que da hora, ó, ó, ele acabou perdendo, né? Então o PVP dele está desativado, né? Olha isso aqui, ó, isso aqui tira muito dano, vou mostrar pra vocês rapidinho aqui, ó, coisa rápida, ó, 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 fica olhando, ó. Deixa eu pegar o NPC aqui pra vocês verem, rapidão, ó, 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 ele pega e sai levando, ó, olha o tanto de dano que tira, galera. É surreal, é surreal, os ataques dela é mais surreais ainda, olha isso, velho, muito, muito top. Contando também, galera, que ela pula muito alto, ó, a altura desse aqui, velho, é incrível demais, né? Então vamos lá, vamos girar a Fruta, porque eu quero estar pegando aí, né, uma Fruta Mamute pra vocês, já peguei a Fruta só no giro, tá? E vamos vir aqui, ó, e o sorteio de hoje, galera, vai ser essa Dark Blade aqui, né, a Yoru. A gente tem aqui permanente, tá? A gente fez sorteio de uma, essa aqui vai ser a outra. E também tem um cara aqui que já está esperando o prêmio dele, né, ó, tá aqui a Lamina Negra, a gente vai fazer sorteio de outra hoje. Tem mais uma lá no Drummond Brox, quem assiste meus vídeos sabe. Então o ganhador é esse aqui, galera, ó, vamos ver se ele vai vir aqui agora, vamos sentar, beleza, sentou. Então vamos entregar pra ele, o prêmio dele é a GAMIPAD de 6 horas da XP, tá? Esse aqui é o prêmio dele, então vamos lá, a gente tem que selecionar uma Fruta. E a gente tem aqui, galera, a Permanente Rocket, que é a Fruta Kilo, vou selecionar aqui, beleza, ó, ele colocou aqui algumas Frutas, vamos lá. Então, ó, deixa o like se você quer uma Permanente Rocket, posso estar mandando pra vocês, beleza? E as Frutas que eu tenho agora são Permanente, tá? Ó lá, o sapo, é o sapo mesmo, galera, ó lá, ó, o sapinho, ó, valeu Patrício, valeu mano, tamo junto. Ele vai estar vendo esse vídeo, com certeza. E é isso, vamos girar Fruta, ó, ó lá, muito humilde. Galera, comenta aí se eu sou humilde, tá? Eu faço sorteio pra vocês, tá? E a gente não tem só a Dark Blade, como a gente já tem a Fruta do Som também, Permanente. Tem alguns prêmios aqui que faltam entregar. É, a gente, tem duas Buda que a gente fez sorteio, a gente tá fazendo sorteio de mais uma. Se você já quer a Buda, ó, deixa o like, tá? E comenta aí nos comentários, Buda, Landline, Sonic, Doblox Você já vai estar participando aí do sorteio da Buda É, na loja não tem nada, galera, mas beleza Vamos vir aqui, galera, e vamos girar pra gente pegar uma mamute pra vocês Vamos lá, rapidinho, girei e vamos ver que fruta vai vir Peguei uma Rocket, galera, acabei de mandar pro carinha a Rocket E acabei pegando outra aqui, tá, galera? E, galera, tem um cara que tá me chamando bastante aqui pra fazer trade, tá? E vamos ver o que ele oferece aí pela nossa Dark Blade A nossa famosa Yoru, tá? Vamos colocar aqui, ó, vamos ver o que ele oferece, galera Ih, rapaz, ele colocou uma Dog, hein? Colocou uma Dog, uma Strondo, ó, e uma Portal Ó, olha isso, galera, e uma Spider, tá? Ele colocou tudo isso pra gente fazer trade E o bom é que a lâmina negra a gente não precisa, não precisa colocar nada, tá? Ela é especial, é como se fosse uma fruta permanente A gente coloca e faz trade, entendeu? E, galera, olha a loucura que eu vou fazer Se eu falar pra vocês que eu vou estar aceitando, tá? Depois eu compro outra lâmina negra pra vocês, tá? Então eu vou aceitar, eu vou aceitar Vou dar de presente, comenta aí, galera Vou dar de presente pra ele, tá? Que não vale, a Yoru é muito cara, tá valendo bastante, né? No caso, vamos dizer que é 1.200 Robux E ele não tá acreditando, ó lá Mentira, ó lá, ele não tá acreditando Eu vou dar de presente, vocês têm que deixar o like aí Se vocês gostou, tá? Dê de presente, ó lá, ó Ele não tá acreditando Olha isso, galera Olha que linda é a Yoru, ó, ó Olha isso, ó O cara não tá acreditando até agora, ó Muito obrigado É um presente pra você E eu tenho mais Robux na outra conta Como vocês sabem, né, galera? Eu vou comprar mais pra vocês E como a gente conseguiu, galera Fazer aí o trade de uma Dog, né? A gente já tem duas com mais uma Três Dog, tá? Vou mostrar pra vocês aqui Três Dog Então aí o cara tá fazendo sorteio de uma pra vocês, beleza? Então vai ser mais um sorteio de uma Buda amanhã E de uma Dog, tá? Eu vou desarmazenar aqui, que é pra vocês verem Tá aqui a fruta Dog, né? Galera, comenta aí se você gostou Da fruta Dog, beleza? Deixa o like nesse vídeo Se você gostou, vamos dizer Da transformação Tipo, é o work dela E o cara tá querendo a Dog, ó E o cara não tá acreditando ainda O cara já colocou uns 50 Obrigado aqui, ó Tá agradecendo até agora Então, comenta aí que eu vou fazer sorteio pra vocês E pra vocês ganharem a Dog Vocês tem que tá comentando aí Tipo, igual a Buda, tá? Dog, ó Desse jeito aqui, ó Dog Landline, seu nick do Roblox Vocês vão tá participando do sorteio da Dog, né? E também da fruta Buda E cada um comentário é um sorteio Belezinha? Então é isso, galera Vamos fazer um mega sorteio E vamos resgatar aí Todos os códigos atualizados, né? 2023 aí Pra vocês Todos testados Tá, galera? A gente vai testar tudinho E deixa o like Compartilha esse vídeo Pros amigos, tá, galera? Vou armazenar essa Dog Antes que a gente Acaba perdendo, tá? Vamos armazenar aqui O cara tá esperando aqui, ó Já armazenei aqui Então é isso, galera Vamos partir aí Pra todos os códigos atualizados Pra vocês Primeiro sorteio Depois todos os códigos atualizados, tá? Testados aqui A gente vai resgatar Nesse presentinho aqui Likezão no vídeo E bora que bora! E é isso, galera Já estamos aqui em outra conta Pra passar os códigos pra vocês, tá? E eu ia estar, galera Resgatando os códigos Nenhuma nova conta Tipo o Level 1 Tá? Lá no CA1 Mas a gente vai estar passando Nessa conta mesmo Pra acelerar o vídeo Eu preciso postar pra vocês, tá? Vamos começar a resgatar os códigos Eu vou subir aqui Ou numa árvore Opa, quase caiu Opa, eu acho que é isso, galera Bugou Vocês viram aí? Vamos resgatar o código aqui Beleza? Pra vocês E tá aqui, galera Esse aqui é o símbolo Pra você estar resgatando, tá? O presente aqui, ó Você clicou aqui Você consegue resgatar aí Qualquer código, beleza? E lembrando, galera Que esses códigos são para iniciantes Beleza? Isso mesmo Eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar passando os códigos, tá, galera? Dando um tempinho pra vocês resgatar aí Tá? E depois a gente vai fazer o último sorteio Então a gente vai passar agora O primeiro código É esse aqui, tá? Depois a gente passa todos os códigos de XP Os de Belly E também o de título Beleza? Então, vamos que vamos E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.